Imagina esse ambiente no quarto do seu bebê. Ah, não gostou? Não, tem outro. Olha essa outra cor. E abeger? E cama? E decorar tudo? Até papel de parede tem? Tudo. Nós temos mais de 40 catálogos de papel de parede. A nossa linha de móveis, mogno marfim, lacepate, na fortina. Olha a nossa linha de patinho de ouro, só de patinho, igualzinho papel de parede. Por sinal, esse kit você leva a cabeceira, duas laterais do protetor, o edredom grande, trocador de cômodo, por três parcelas de 50 reais. Pronto. Ah, mas não é só essa estampa, tem outras, né? Tem mais de 100 estampas para você poder escolher. Aqui, outro modelo. Tem essa almão, você complementa com Moisés, bolsa, mala, realmente um enxavalzinho completo. Vamos falar da confecção. Confecção própria, preço de fábrica. Preço de fábrica, o macacãozinho de fluxo, a partir de R$ 8,90 do recém-nascido ao G. Olha, com R$ 60,00 e ainda dividindo, você faz a festa aqui na patinha de ouro. Vamos começar por aqui? Você vai ter um kit Juju, 10 peças, com várias estampas, você vai ter o carrinho de passeio, a banheira com o trocador. Por quanto? Três parcelas de 20 cada peça. O Baby Care, que é uma cadeirinha para carro e o cadeirão para papa. Cada peça, três parcelas de 20 reais. Estou falando, você faz a festa. Carrinhos... Isso, a partir de três parcelas de 39 reais, você vai ter um carrinho com as três posições, em pé, inclinado e deitado. Não esquecendo, Yuri, a nossa linha de aerografia, que é exatamente papel de parede igual o kit, tá? Tá certo. Você complementa e realmente faz um kit maravilhoso. Você está vendo alguns exemplos aí. Agora, nessa semana vai continuar na promoção do ABGER também, né? Continuamos a ABGER com o Puff na promoção também, tá? Tá aqui, ó. Tem uma ABGER aí azul, mas se quiser tem outras cores para você. E na fábrica você vai encontrar variedade também em móveis. Móveis, 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 marfim, naquipate, nem seis vezes, mas somente na fábrica. E vai encontrar a Elza também, que vai explicar agora o super carrinho. Vamos lá, Elza. É o 4 em 1. Ele possui as três posições, sentado, inclinado e deitado e deitado. Leva como o Moisés. Tudo isso na Patinha de Ouro. Vamos falar dos endereços aqui na fábrica? Isso, na fábrica, na Ruinasso Luiz da Costa, 2012, que é no Parque São Domingos. Nosso telefone é 8330712. No Shopping? SPMarket 2464949 e Shopping Interlavo 55638730. Patinha de Ouro.